Item 10, Processos 48.520.33.2013.11 e 33.17.2013.16 Recurso administrativo interposto pela Electra Power de geração de energia SA em face do despacho 2098 de 2014 da SGH que não aceitou o projeto básico da recorrente, bem como aceitou e hierarquizou em primeiro lugar o projeto básico apresentado pela Triunfo Participações e Investimentos SA para a usina hidrelétrica Estrela localizada no Rio Verde, no estado de Goiás. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Em 28 de março de 2013 e 25 de maio do mesmo ano, respectivamente, foram emitidos os despachos 923 e 1980 conferindo registros ativos às empresas Electra Power de geração de energia e Triunfo Participações e Investimentos para o desenvolvimento dos projetos básicos referentes ao HA Estrela, com 48 megas de potência instalada localizada no Rio Verde, integrante da sub-bacia 60 no município de Tarumã e Serranópolis, no estado de Goiás. Em 28 de março de 2013 e 25 de maio, na nota técnica nº 346, de 27 de junho de 2014, apontaram-se a definir deficiências na instrução processual e a falta de itens necessários ao aceito do projeto básico. A superintendência relevou a não apresentação de alguns itens devido à revisão normativa em andamento na época e ao fato de que alguns deles não prejudicavam a análise ou homologação do aceite, com os seguintes destaques. No caso da Electra Power, a não conformidade relacionada à parcial apresentação do projeto básico com a falta da versão completa do projeto em papel foi relevada. A falta de anotação de responsabilidade técnica foi considerada e a série de vazões desatualizadas também foi considerada. Em relação à Triunfo, a ausência de estudos cartográficos e a planilha eletrônica utilizada como base para a elaboração das respectivas curvas, cota, área e volume foi relevada. Em 9 de julho de 2014, a Electra Power interpôs recurso administrativo contra a decisão que avaliou os aceitos, alegando que a concorrente não apresentou os estudos cartográficos com a planilha eletrônica utilizada na elaboração das respectivas curvas, cota, área e volume e que o que ensejaria sua desclassificação. Também apresentou apenas o projeto básico em papel e não em via digital e o projeto básico dela estaria em conflito com os estudos de inventário, especialmente quanto à potência instalada prevista. Apresentaram-se todos os documentos exigidos na resolução normativa 412 para fins de aceite, reconhecendo que alguns apenas em meio digital, o que contudo não representaria prejuízo ao aceite. O RT do engenheiro que assinou a declaração de responsabilidade teria sido apresentada sem contudo indicar a folha onde estaria juntada. E a medição de série de invasões encerrou-se dois anos e um mês e dez dias, prazo superior ao mínimo estabelecido, fato irrelevante para o fim de aceite. Encerrou-se antes da apresentação do projeto. O critério para a seleção do interessado para fins de arquivização seria insuficiente. A triunfa apresentou contra as razões ao recurso em 12 de agosto de 2014, alegando preliminarmente que as razões de recurso não foram assinadas e no mérito que seria desnecessária a planilha eletrônica de estudos cartográficos no momento do aceito, conforme a resolução 412 e precedentes decisórios da ANEL. Também sustentou o dever de ser aplicado às duas partes e por isonomia a dispensa de itens em formato digital. Além disso, sustentou em síntese que a apresentação dos documentos em via digital supriria a impressa, que a Electropower não apresenta nenhuma das ARTs dos responsáveis técnicos em via impressas, as quais seriam necessárias para acessar e garantir a responsabilidade técnica do encarregado e sua elaboração, e a recorrente não atender ao requisito mínimo de verificação de série de vazões. E na fase de aceite bastaria haver uma divergência entre projeto básico e estudo de inventário, que essa estivesse devidamente justificada. Em 9 de outubro de 2014, solicitaram-se os autos a SGH para sorteio de relator, mediante a nota técnica 443, a SCG, já em 19 de junho de 2015, sucessora da SGH, então extinta, ratificou seu entendimento contrário à Electropower. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, recepciono recursos administrativos que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. No recurso, questiona-se a instrução desse processo competitivo, no qual a Electropower e a Triunfo pretendem desenvolver a OHE estrela com base na legislação vigente na época do aceite, durante a qual se apontaram falhas. A superintendência reelevou passivamente a apresentação de alguns itens ao ponderar o que geraria prejuízo à análise ou homologação do aceite. Em processos dessa natureza, na etapa de aceite, avalia-se a aderência do projeto básico a itens de verificação do checklist vigente, configurando a etapa preliminar, em que se observa o conteúdo mínimo exigido para o início das análises do projeto básico. Dessa forma, cabe na fase recursal avaliar a aderência à documentação ao critério normativo e a razoabilidade nesse processo é se dispensar a parte dos itens necessários ao aceite. Em regra, nos processos concorrenciais, veja o princípio do formalismo, sendo a exceção sua mitigação. Ao utilizar a razoabilidade para excepcionalizar ou adiar a apresentação de documentos, deve-se justificar com cautela a relevância às informações prestadas fora de prazo, sob pena de lesar o princípio da igualdade e a própria concorrência. No caso, a ausência da cópia do ART, no momento preliminar, não sugere sua falta grave a ponto de inviabilizar o aceite. Mitiga-se a essencialidade de sua entrega, já que se apresentou declaração de responsabilidade técnica assinada por profissional, que é fiscalizado pelo órgão da classe da área de engenharia, que é o CREA. Ademais, no próprio sítio do Conselho Regional, estava acessível a consulta da ART por meio do CNPJ do contratante do nome do profissional contratado, o que significa que o formalismo pode ser interpretado como excessivo, pois não gerou prejuízo. Essa lógica baseia-se nos princípios da boa-fé e da desnecessidade de se exigir prova, de fato já comprovado pela apresentação de outro documento válido. Entende-se que a assinatura do responsável técnico no momento inicial e da ART posteriormente atendeu à essência do quesito e a área técnica poderia averiguar o registro sem indiligências, o que leva à conclusão de que a negativa do aceite é desproporcional a citada formalidade. O mesmo raciocínio se aplica à questão da série de invasões apresentadas, segundo a SCG. Então, nas palavras SCG, o regamento é claro. E quanto à exigência de uma série de invasões que se entenda até pelo menos dois anos anos anteriores à data de apresentação dos estudos da ANEL. Além disso, conforme já observado pela antiga SGH, os dados hidrológicos da OHA-SALTO, que é despachada centralizadamente pela operadora nacional do sistema elétrico e foi usada como referência para a definição da série de invasões da OHA-Estrela, estaria, relativos às invasões do ano de 2012, estavam disponíveis desde novembro de 2013 no sítio do INES, na internet. Então, o limite mínimo é de dois anos de atualidade antes da apresentação dos estudos e, de acordo com a SGH e a SCG, os dados estariam disponíveis em novembro e o estudo foi protocolado em fevereiro. Se, por um lado, a recorrente protocolou seu projeto básico na ANEL em 10 de fevereiro de 2014, sem a inclusão parcial do período do último ano de série de invasão, anteriores à data de apresentação dos estudos, mesmo sendo possível atualizá-las. Por outro, se afirma na própria ANEL que o dado era público, segundo se esclareceu na fase recursal. É importante aqui ressaltar que, em um primeiro momento, que quando iniciados os estudos, até a sua finalização, ainda não estavam disponíveis os referidos dados de invasão, de forma que os mesmos não foram considerados para fins de projeto, por não representarem prejuízos em termos técnicos para o projeto básico. em algum momento antes do protocolo, o estudo termina. Você recupera os dados necessários, faz o estudo e, a partir daí, você teria que realizar o protocolo. E, ademais, o último mês da série ideológica apresentada pela Electropower nos estudos hidrometeorológicos e a data de apresentação do projeto são 2,1 anos e não 3 anos. Ela não perdeu o ano inteiro, ocorrendo uma defasagem de apenas um mês e 10 dias, fato que não resulta em distorções nos resultados apresentados. Além disso, limite a dois anos, foi 2,1. Eles fizeram ali, praticamente, de acordo com a norma. A inexistência de distorção nos resultados é verificada, principalmente, levando em conta que nos dados disponibilizados pela ONES, quando a publicação do relatório 171-2013, somente são apresentados dados de vazões médias mensais, de modo que não há impacto na determinação das vazões máximas e mínimas. Outro ponto relevante é que o sistema de referência utilizado nos estudos energéticos é o mesmo que foi disponibilizado em outubro de 2013 pela empresa de pesquisa energética para a participação no 22º Leilão de Energia, a menos 5, 2013, tendo esse sistema de referência somente até 2011, tomando a data da apresentação do projeto Junta-Anel, desnecessária a extensão das séries até 2012. Assim, não se trata de informações particulares e que não foram apresentadas por negligência da recorrente em elaboradas, mas de dado parcial e acessível ao público em geral, e por isso também disponível a área técnica em uma eventual diligência. E lembrando aqui, como destacado até no processo anterior, deliberado hoje, se trata da fase preliminar, aqui basta ter os estudos, ainda é possível depois fazer os ajustes. E sobre a discussão acerca da necessidade da apresentação dos arquivos digitais nos momentos do protocolo do projeto básico para fim de aceite, já foi superada em decisões da diretoria colegiada e mais recentemente na publicação da Resolução Normativa 617, e 1º de julho, que alterou os anexos 1 e 3 da Resolução 412. Então, já está pacificado. Então, mesmo que se admita que as pendências documentais de uma parte foram extensas, foram mais extensas do que as da outra, pode-se mitigar a obrigatoriedade do cumprimento dos prazos e da primazia à competição. Para tanto, aplica-se o princípio da razoabilidade, a interpretação finalística das normas jurídicas e a necessidade de que a conduta do administrador seja exercitada em consonância com os fins sociais colimados pelo ordenamento jurídico. Quanto à alegação da Triunfo de que as razões de recurso da Eletropal não foram assinadas, destaca-se que a carta que as enviou foi assinada. Como não há prejuízo, não se pode admitir nulidade neste ponto. Do outro lado, a Eletropal questionou a alteração nos parâmetros técnicos do projeto apresentado pela Triunfo em relação ao estudo de inventário aprovado, sendo verificadas alterações nos valores relativos à potência, coordenadas geográficas de referência, distância da foz e área de reservatório. Tais alterações já haviam sido percebidas e avaliadas pela antiga SGH em conformidade com o estabelecido nos termos do parágrafo 1, artigo 10 da Resolução 412, que é analisar o projeto básico da empresa Triunfo para fins de aceitos e seleção. E na nota técnica 346 da SGH de 27 de junho de 2014. Então, com apoio nessa fundamentação no disposto no processo 48.500.00.20.33 de 2013, dígito 11, e 48.500.00.33.17 de 2013, dígito 16, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletropal à geração de energia TPI, em face do despacho número 2098 de 27 de 2014, emitido pela Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, para no mérito dar-lhe parcial provimento para conceder o aceito ao projeto básico apresentado pela Eletropal à geração de energia SA e negar o pleito de invalidação do aceito concedido à TPI, a Triunfo Participações de Investimentos SA, TPI. Aqui eu acho que está faltando isso positivo, mas cabe determinar que se proceda à hierarquização. Uma vez que os dois estão aceitos, aí ela procede à hierarquização. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator com essa alteração. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Eletropal à geração de energia SA e face do despacho 2098 de 27 de junho de 2014, emitido pela SGH, para, no mérito da aliparcial provimento, para conceder o aceite ao projeto básico apresentado pela Eletropal à geração de energia SA e negar o pleito de invalidação do aceite concedido à Triunfo Participação e Investimentos SA, TPI, e também determinar a SCG que proceda à hierarquização do aproveitamento. Próximo item.